Holly Holm irá fazer a luta principal do UFC Fight Island 4 neste final de semana, então será legal nós destrincharmos uma técnica dessa lutadora de MMA, de boxe, de kickboxing, entre outras modalidades. Dá pra imaginar que iríamos analisar o jogo de boxe de Holly Holm, já que a americana é roda fama na nobre arte com 33 vitórias em suas lutas profissionais e ao longo de 11 anos de carreira foi considerada uma das melhores de todos os tempos no boxe feminino. Mas não, hoje o De Olho na Técnica é pra analisar o seu chute, mais precisamente o chute alto, que em suas 8 vitórias por nocaute dentro do MMA, 7 foram com chute e desses 7, 4 atingiram o rosto da adversária. O que faz o chute alto de Holly Holm ser tão eficiente é essa viradinha que ela dá, essa finta antes de estender completamente a perna. Às vezes a finta é bem acentuada e às vezes é sutil. Mas não é só isso, não basta ter a habilidade de mudar a direção do chute no meio do caminho, porque toda finta só funciona se o meu adversário tiver receio do movimento inicial que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu chuto baixo com vontade, o meu adversário é obrigado a começar a defender, se não, logo logo ele não vai andar mais. E se eu chuto com vontade na linha de cintura, o meu adversário vai precisar defender, bloquear ou se esquivar. Portanto, aí já são duas alturas para o adversário se preocupar. E aí no momento que eu realmente ameaçar a chuta abaixo, o oponente vai reagir, porque ele sabe que não é blefe, só que agora é blefe. E quando ele percebe, já é tarde demais. Não dá tempo de voltar à defesa porque o chute já passou. E perceba que é esse o jogo da home. Ela pode começar chutando baixo. Se a adversária não consegue defender esses chutes, ela se mantém ali sem precisar subir a altura. A home já terminou lutas com chutes na coxa, por isso ela é temida também com esse golpe. Dependendo da adversária, ela começa explorando a linha de cintura. E se o caminho estiver aberto, ela é capaz de nocautear com esse chute médio. Nós temos que considerar que a home é canhota, por isso ela tem ainda mais possibilidade de trabalhar os chutes na linha de cintura, porque na base contrária, a adversária tem uma área maior para tentar cobrir durante a defesa. A home deliberadamente explora o máximo possível os chutes baixos e chutes médios. Ou seja, forçando a adversária a baixar o bloqueio para defender esses golpes. Já que nós vimos, e a adversária sabe, que ela também pode derrubar nessas áreas. E quando a adversária menos espera, o chute alto vem sorrateiro. Ele vem invisível porque home ou faz uma finta bem grande para mostrar, olha, eu vou chutar na cintura, abaixa o braço para defender. E no meio do caminho, ela muda a direção da canela, atingindo o rosto. Ou ela desfere um chute com uma mudança de direção muito sutil, imperceptível aos nossos olhos, consciente. Só que a luta é 50%, 60% reflexo, instinto. E quando você defende muitos golpes na perna e na cintura, você acaba condicionando o seu cérebro a fazer esses mesmos bloqueios assim que vê o joelho do adversário saindo. E claro, nós não falamos do seu box e da sua movimentação de alto nível, mas esses dois são partes fundamentais para o sucesso do seu chute. Movimentação e um box preciso permite que a home se mantenha na distância ideal e possa se posicionar para o chute perfeito. Show de bola? Agora que a gente já sabe um pouco mais do jogo da Rolly Home, vamos esperar para esse sábado, que com certeza ela vai dar mais um show. Feito? Se você gostou, chuta a cara do like e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Oss!